Eu vou ligar pra polícia! Batista! A gente tem que dar algum jeito de esconder essas mãos com esse sangue aqui. Então, Mike, a gente tá gravando um vídeo lá, mostrando um negócio de sobrado que eu ia fazer. Outro desafio de ficar 24 horas lá. E tem um negócio lá. Eu tô com sério, tem um negócio lá. E aí, galera, tudo bem? Fala o Peck. Bom, como vocês sabem, eu ando fazendo muita trollagem com o pessoal aqui da casa. Eles não vêm gostando muito, mas vocês que estão vendo o vídeo aí, estão gostando bastante. Então, por isso, tô muito feliz com o feedback do canal. Muito obrigado a todo mundo que tá se inscrevendo no canal, curtindo os vídeos, mostrando pros amigos. Vamos continuar assim, quem sabe a gente não chegue até alguns dias a 500, um inscrito já. E seguinte, galera, pra esse vídeo eu vou fazer uma trollagem bem legal. Como vocês sabem, aqui em casa a gente tem aquele quintal totalmente abandonado, com a grama toda grande, ninguém arruma aquele lugar, é todo sujo e a gente tem ali no fundo. É tão feio que a gente nunca arrumou e a gente, tipo assim, deixou daquele jeito que tá e ninguém vai lá. O que eu vou fazer hoje, galera? Eu comprei, sem a galera da casa perceber, isso daqui, que são mãos falsas, hiperrealistas, como se fossem dejetos de corpo, né? Que eu vou esconder lá no quintal e vou gravar um vídeo depois fingindo que eu tô, tipo assim, procurando algum tesouro no quintal com um detector de metais ou algum tipo de coisa, fazendo uma escavação no quintal e sem querer encontro essas mãos aqui. E eu quero ver qual que vai ser a reação da casa ou eles verem que, tipo assim, tem aparentemente uma pessoa morta aqui. Obviamente, quem vai me ajudar nessa trollagem vai ser o Batista, que ele tá lá em cima. Então, ele é o único que ficou em casa porque o Mike e o Tahir saíram, então é o horário perfeito pra trollar o Mike e o Tahir. Única coisa, galera, é que eu vou ter que fazer um buraco antes, esconder isso aqui. E pra ficar um pouco mais realista, eu comprei também esse sangue falso aqui, que é sangue falso que eu comprei na internet, que ele é um sangue falso mais envelhecido. Tipo assim, é pra eles parecer velho. Então, eu vou testar antes com o Batista, ver se ele se assusta, se eu botar, tipo, esse sangue na minha mão e, não sei, de algum jeito esfregar na minha cara. Porque, tipo assim, ó, eu esfreguei ele tá aqui, ó, mas se eu botar, ó, ele parece sangue mesmo, tá vendo? E se eu colocar, tipo, na minha cara, parece que eu me machuquei. Talvez pareça, né? Então é isso que eu vou fazer, eu vou fazer o buraco, colocar as mãos, deixar esse sangue maluco em volta e mostrar pros meninos e ver o que eles acham. O interessante também, galera, só na parte de trás daquela casa, é que a gente já teve o coiote invadindo essa região aqui da nossa casa. E já teve o coiote que pulou o muro, pulou a cerca, no caso, foi lá fora no quintal e cavucou a terra. Ou seja, tipo assim, a gente sempre ficou se perguntando há meses, meu, o que será que esses coiotes vieram fazer lá no quintal aqui de casa? O que será que eles cavaram? Por que será que eles cavaram? Será que eles sentiram o cheiro de alguma coisa? E é isso que eles cavaram, entendeu? Então vai fazer todo sentido e eu acho que eles vão acreditar por causa dessa história do coiote que aconteceu há vários meses atrás e ninguém, tipo assim, nunca soube explicar. Quer ver o mais bizarro de tudo agora? Hum. Cavucada de bicho. Caraca! É cavucada de bicho mesmo. Ó a pata! Galera, dá pra ver a pata. Será que é coiote? Com certeza. Bom, vamos lá mostrar pro Batista, tô com um negócio no rosto que ficou muito convincente, ó, tipo, eu botei só pra botar e, tipo, até que deu certo. E eu tô com as mãos, vamos lá então falar com ele. Batista! Batista! Olá! Olá, o que você tá fazendo? Então, eu tô com mais mãos aqui, você pode me dar uma mão? Você não viu meu rosto também, não? Deixa eu ver o meu rosto também. Tá atrás da câmera aqui. Caraca! É o sangue falso, viu? Caraca, não. Esse sangue é bom, hein? Esse sangue é bom, né? E eu tô com você aqui porque você sabe que os meninos saíram. Tá aí ele e o Mike foram no shopping, sei lá o quê. Uma coceira aqui. Faz uma coceira? Eu também, eu comprei outra aqui, ó, que eu acabei com mais coceira. Você pode coçar. Bom que dá pra coçar as duas horas ao mesmo tempo, galera. Ficou bom assim, hein, moço? Mas é o seguinte, eu te chamei aqui porque eu tenho uma missão pra vocês. Como você sabe, moço, os meninos saíram e é horário de trollar eles. Eu comprei essas mãos falsas e esse sangue falso que tá no meu rosto na internet. E a minha ideia, moço, é colocar essas mãos escondidas aí, lá no quintal. Como se a gente estivesse, é bem aí nas suas costas, né? Pra você ficar coçando pra sempre. É bom, deixa assim. Então, porque é no caso botar no quintal, moço, e esconder pra depois os meninos acharem e acharem que, tipo assim, é dejeto humano que tem no quintal de casa, entendeu? E faz até sentido porque lembra que tinha, tipo, rastro de coiote cavucando na terra? Então é porque eles estavam atrás dessa mão, moço. Não, e a gente não sabe quem morou aqui antes, né? É, então. Como é que foi um serial killer? Exatamente. Então por isso que a gente tem que fazer rapidão, antes de eles voltarem, moço, colocar essas mãos enterradas lá no quintal e daí chamar eles depois e falar que a gente tá fazendo um vídeo de caça-tesouro e a gente encontrou isso aí e o que que a gente faz? Beleza. Bora. Beleza, galera. Já estamos aqui fora, o pessoal ainda não chegou. A gente tem que dar algum jeito de esconder essas mãos com esse sangue aqui. O único problema, Batista, é que eu não sei muito bem aonde a gente vai fazer isso aqui e tem que ser algum lugar que seja realista pra galera, tipo, realmente achar que tem alguma coisa aqui. Porque a gente, tipo assim, eu vou fazer e eles não chegarem muito perto. Porque se, tipo, o Tair ou o Mike, tipo, relarem, eles vão ver que a mão não é uma mão, né? Então eu quero que eles fiquem de longe, algum lugar que, tipo, seja difícil eles acessarem. E, tipo, vai fazer sentido, meu, porque tem as marcas dos coiotes e olha só o que tem ali. Tem um sapato velho. Eu gosto que eu reparei. Cara, eu nem tinha visto esse sapato velho aí. É, então tem um sapato velho. Tem coisa na nossa casa que a gente nem sabe. Olha isso aqui, Batista. É perigoso a gente achar uma mão de verdade. Olha isso aqui, ó. Tem, olha aqui, tem uns negócios de carro aqui atrás, ó. E, ó, tá vendo? Não, é um capô de carro mesmo. É, então tem uns negócios ali atrás que eu nem sei o que é e eu tenho até medo de mexer. Talvez ali seja um lugar interessante pra gente botar. Galera, eu passo, ó, vou lá atrás, lá no fundo, faço um buraco ali, deixo mais ou menos ali e daí daqui os meninos veem e eles não conseguem chegar lá perto. E aqui de longe vai parecer que é de verdade. Vai parecer muito real. Não, imagina, você tá, você vai olhar e tem uma mão assim, ó. Dá até pra dar uma sujada de terra pra não ficar tão, assim, vermelho. A gente ainda tá com sangue na terra, sangue na mão. Vai ficar muito doido, galera. Vai ficar mesmo. Beleza, a gente tem essa pá aqui, que é a pá que já veio com a casa, né? Quando você comprou a casa, onde você já veio. Normalmente já vem uma pá quando você compra uma casa. É, então, eu só tô com medo de passar aqui e ter aranha. Porque, tipo assim, aqui no Canadá não tem barato, não tem essas coisas. Apesar que tem, né? E se tiver algum animal ali, hein? Então, Peck, você só vai descobrir de um jeito. Ai, caraca, o jeito é eu indo, né? Meu Deus, Peck, aonde que a gente tá indo, filho? Tem um monte de coisa aqui, Batista, beleza, ó. Sério? Dá pra ver a porta do vizinho. Sabe aquele negócio do buraquinho ali, ó? Tem um buraquinho aqui. Você quer vir pra cá? Ou você tem como você vir? Não tem, né? Aqui não dá pra passar, não. Eu também não quero passar nesse capô aqui, não. Aqui, Batista, o ruim, que não é... Meu Deus, Peck. Eu acho que aqui não é terra também, ó. Boa, beleza, então. Então, eu vou tirar, ó, vou pegar e devolver a pá. Vai, vai uma mão. Vai outra mão. Caraca, Peck, não. Que coisa bizarra. Não, eu tô ficando com medo, Peck. Tá bizarro, não tá? Tá muito bizarro. Ah, não. Não, não, não. Não, 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 não. Ele vai trollar a gente com a mão. Não, não, não. Eu não... Calma, calma. Parece que eu caí. Peraí que o Feber está olhando pra cá. Cara, é a Luiz Cepty, é um vlog no vlog. Um vlog no vlog. Mano, eu não tô acreditando. O Peck acha que nós é idiota, né? Mas você acha que ele vai trollar a gente? Eu vou dar zoom com a cama. Bom, pessoal, já botei tudo ali. A gente já ajeitou tudo. Tá tudo pronto. A gente só tem que avisar agora os meninos. A gente vai gravar um vídeo falando assim. Quer dizer, vai gravar... Vai chegar pra eles e falar o seguinte. Ah, a gente tava gravando algum vídeo aqui sobre o cômodo assombrar e tudo mais. Sobre o lugar onde a gente fez os desafios. Porque, tipo, tinha alguma coisa estranha acontecendo e a gente viu aquelas mãos lá e não sabia o que fazer. A gente não sabe nem se é verdade. Que é algo super bizarro e que a gente não sabe se é de verdade aquilo. Sim, e é um lugar meio difícil de acessar. E a gente fala que a gente nem chegou perto, nem quer chegar perto. E vamos ver qual vai ser a reação deles, ó. Só pra mostrar mais uma vez como que tá. Tá assim, ó. Tá aqui. Não dá pra vocês verem nada. Mas se você descer aqui, ó. E lá no fundo, ó. Dá pra ver a mão mais ou menos aparecendo. Vocês estão vendo, ó. Tipo, ela como se ela tivesse meio que só os dedos aparecendo. Então, tá bem bacana, meu. Tipo assim, não dá pra eles acessarem daqui. Não dá pra ter a mesma sensação com a câmera. Mas é, tipo assim, pessoalmente. Dá pra ver que tem alguma coisa bizarra ali, entendeu? E é isso que a gente quer que eles façam. Que eles vejam um negócio louco. Mas, tipo assim, não tão perto, né? E também do outro lado, gente. Aqui, onde tem o outro acesso. Não dá pra ver. Não dá pra chegar perto. Porque tem isso aqui, ó. Então, nem tem como alguém tentar olhar pra cá e ter outra visão. Ou seja, a única visão que a gente tem da mão é lá daquele lado. Verdade. Isso já vai deixar mais bizarro ainda também. Exatamente. Vamos esperar eles chegarem. E quando eles chegarem, a gente fala que tava gravando e descobriu aquele negócio estranho. E a gente não sabe o que fazer. Na verdade, eles já chegaram. Tair, Mike. A qualidade chegou. Gente, pra fazer uma coisa meio séria. E eu tô falando sério. Não é brincadeira. Dessa vez, junto por Deus, não é trolagem nem nada. Ó, a gente tava gravando... Eu não sei pra onde... Explica. Eu não sei. Tem alguma coisa atrás da casinha. A gente tava... Lembra que... Tair, lembra aqueles negócios de coiote que a gente falou pra um... Lembra que tinha um negócio de merda? Tem que a gente escutar um barulhinho na cerca. Então, Mike. A gente tava gravando um vídeo lá, mostrando um negócio assombrado porque eu ia fazer outro desafio de ficar 24 horas lá. E... E tem um negócio lá, Tair. Eu tô falando sério. Tem um negócio lá. Ok. Eu não sei o que que tem, Mike. A gente tava gravando agora, mas... Ué, faz o seguinte, então. Você começa a filmar com a câmera e qualquer coisa a gente pode... Não, moço. Você tem que ir lá ver. É sério. É, moço. Eu acho que a gente vai... Eu vou te chamar a polícia pra fazer alguma coisa, Mike. Eu tô falando sério, Mike. Não, mas é por quê? É por quê? Alguma coisa? Alguma... Um animal morto, eu não sei direito. Eu não tô... Eu tô falando sério. Tô falando sério. Hã? Não, eu tô falando sério. Começa a gravar aí, velho. Mostra aí. Mas se eu for mostrar... Não, é melhor gravar. Só coisa séria é merda. Eu vou deixar, pera aí. Deixa eu começar a gravar. Tá ali atrás da casinha. Ó, eu nem... Pera aí, aí. Agora tá gravando. Tá ali atrás da casinha. Aqui, ó. Alguém vai ter que ir lá. Senhor do céu. Senhor do céu. Não, pô. Olha ali. Olha a trolagem. Não é. Não é. Não é. Tem alguma coisa ali. Gente, tô falando sério. Eu acho que é sangue, gente. Ó, ó. Eu tô falando de verdade. Tô falando de verdade. Eu acho que é sangue. É sério. Não é só sangue. É que lá... É que os animais... Tem que ligar pra polícia. Tem um negócio ali mesmo, moço. Tá trolando. Dá pra ver do outro lado? Dá pra ver daí, cara? Ah, não. Não dá pra ver. Tá aí. Tem que lá ver. Cara! Que que é, moço? Que que é? Que pa... Não, Mike. É uma mão de... É uma mão? Eu não consigo ver. Ai. Eu falei que é algo estranho. Sai daí, sai daí, sai daí. Sai daí! Eu vou ligar pra polícia. Você tá falando sério? Tem algo ali, pô. O que é a polícia, moço? Moço, é melhor nem mexer. Ó. É melhor nem mexer que você for. Você acha que ele tá com alguma coisa de algum corpo aqui? Pelo amor de Deus, mano. O carro tá saindo, o segundo carro tá saindo. Meu nome é Altair. Você tá ligando pra polícia de verdade, Sair? Para, Sair. Não! Para! Sair, você tem que ligar pra polícia? Não, não, não. Não, não, não. Não, não. Não, não. Não é uma parceria entre amigos. Nós temos um problema aqui. Nós vivemos em... E nós temos essas mãos na nossa casa. Tá, Tair, desliga o telefone aqui. Não, não, não. Por favor. Sim, sim, sim. É isso aí. Tem que ligar, pô. É pegadinha, Tair? Tair, você tá zoando, Tair? Você tá ligando pra polícia mesmo? Moço, essa polícia veio aqui. Trolado. Como assim? Vocês são muito bestas, velho. Como é que vocês querem trollar a gente e nem se dão conta se a gente tá em casa ou não? A gente chegou e a gente viu vocês ali, ó, escondendo essa besteira. Vocês não estavam? Ah, amigo, a gente chegou lá. Ah, não, peraí, peraí, peraí. O que você tá com essa câmera na mão? Trolagem estragada com sucesso, galera. Como assim, trollagem estragada? Ué, você tentou trollar, a gente não conseguiu. Peraí, você sabia da trollagem? Claro. Ó, ali, ó. Ó, ó, da próxima vez, quando você for trollar, aí você se certifica. Vocês nem estavam em casa. Quem trollou? Mas a gente chegou lá. Tô me zoando por causa do trollagem, tô fazendo vingança. Eu vou até lá buscar esse negócio aqui, que eu vi o Febera, estava na mão, e aí ficou passando um pro outro, eu vi. Eu não sou besta, não. Pega lá, pega lá, pega lá. Ah, não. Ele usou, sabe o que, gente? Ele usou a pá. E aí, irmãos? Não, não, não. Eu já, pra mim, já não. Acabou o seu vídeo. Não, acabou. Acabou. Galera. Não, 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 gente, encerrou, encerrou. Ó, minha mão tá até suja aqui, galera. Ah, não. E aí, irmãos? Qual a sensação que você trouxe na trollagem? Ah, sem graça, né? Porque eu não teve mais graça. Aqui, ó, a mão do coiote. Peck, é importante que quando a gente vai sair, você presta atenção. Tanque a porta, coloque a travinha. Ah, eu não troquei a porta porque... Não tem a entrada, pô. Eu não tenho a chave da travinha do negócio. Peraí. Tudo bem, tudo bem, tudo bem. Não deu certo. Ok que não deu certo. Tudo bem. Tranquilo. Mas... Não, 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 Peck. Vamos embora, vamos embora. Vamos embora. Na minha visão... Pô, mas o Tair, você também é sacana. Você fingiu que ia ligar pra polícia de propósito, né? Porque você sabia que quando ligasse pra polícia, a gente ia falar que a trollagem era brincadeira. Porque a minha ideia era segurar até vocês caírem na dúvida e irem lá buscar, entendeu? Tá bom, vai ter volta. Vai ter volta, Tair. Vai ter volta. Ó, ó, galera. O cara tá dançando a nossa cara. Não, não, não. O que que é? Ó, não, dança, Mike. Deixa eu ver. Vamos dançar, Mike. Segura aqui, Feberes. Quem merece a dancinha? Tá a trollagem que não deu certo, tá? Vamos lá, Mike? Um, dois, três, hein? Ó, ó. Que que é isso, Mike? Eita, a trollagem que não deu certo. Ah, não, não. Igual o Chaves, ó. Ó, ó o Chaves aqui, ó. Eu não quero mais nem... Ele tá fazendo isso porque ele é trollado sempre, ele sempre cai nas trollagens. O que você tá fazendo? Você tá marcado na milícia. Ele é sempre pego nas trollagens e ele fica sempre... Ai, eu pego pra sua Porsche. Ele sempre cai nas trollagens e agora ele tá fazendo isso de revanche. Mas relaxa, Tair, que vai ter volta. Vai ter volta. Eu quero vogar também você aqui, ó. Galera, é o seguinte. Trollagem pro ralo, meu amigo. Porque, tipo assim, o pessoal tá gostando das trollagens que eu tô fazendo. O galera tá falando que, tipo, tá com umas ideias muito boas. E eu vou continuar investindo nesse... Fica esperto, Mike. Pode ser real, pode ser trollagem. Sabe o que você pode fazer da próxima vez? A gente zoou, mas eu vou te dar uma dica. E se você pudesse essa trollagem, contrário do que o Tair, realmente, sei lá, chamasse uma polícia e trollasse ele? Seria a trollagem da trollagem. Filha da mãe... Caraca, tem sangue no seu pescoço! Caraca, tem mesmo. Ai, meu Deus, segura meu celular aqui. Galera, mas enfim, o vídeo já ficou por aqui. Espero que tenham gostado. Se vocês gostaram desse vídeo de trollagem, que não deu muito certo, quem sabe na próxima vez não dá certo a trollagem da mão. Então, enfim, tchau. Despede do meu vídeo aí também. E tchau, galera, que viu a trollagem, viu que... Pô, foi a trollagem inversa, eu não gostei disso aí não, pô. Eu fui trollado, trollando vocês e trolei. Obrigado, obrigado. Tchau, galera, falou. Um aplauso, Michael.